Hello, hello! Bem-vindos ao canal da Faz Sentido. No vídeo de hoje, iremos assistir a história de Miguel e Joana da novela Vidas Apostas, né? Era um clássico. A menina da favela com o menino do asfalto. Tem filmes assim aqui no Brasil, temos diversos casais de novela, mas esse casal aqui é icônico. A novela é muito boa, um pouquinho apesar. Eu acho que passa ali do Tom, às vezes, mas é uma boa novela. Então, se você quer ver algum casal específico, comenta aqui que eu tô trazendo 99% dos vídeos que eu tô trazendo ultimamente, sendo que vocês estão pedindo, eu tô super atento. Sempre lhe dá aí, respondendo comentários de vocês, deixando o coraçãozinho, fixando no topo quem chegou primeiro, quem chegou rápido. Então pode comentar aí, ah, cheguei rápido, que eu vou olhar se você chegou rápido primeiro. E se você for mais rápido, eu vou fixar, comenta aí quais são os próximos casais que você quer ver. Não deixa de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação e bora pra Miguel e Joana, né? Que é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de hoje. Com licença, senhor Miguel? Joana. Esse é o meu nome. Muito prazer. Prazer. Você deve estar esperando o fato pra você falar, não é? É. Tem problema? É, mas isso é um absurdo. Não foi esse o combinado. Eu tô aqui contando com a Estal de Flávio, que o Pedro me disse que é o melhor no Rio. É, só que ele teve um contratempo, não pôde vir? Não só a pessoa não vem, como o aviso chega com 15 minutos de atraso. Olha, eu fui avisada em cima da hora, o ônibus ainda demorou, eu vim mais rápido que possível. Tudo bem, tudo bem. Ai, sujeito grosso. Você disse? Nada. Como é que é o seu nome? Joana. Joana. Ah, é? Você garante? Para ver lá, hein? Tá, tudo bem, tudo bem. Depois eu te ligo, Pedro. Pedro disse que te conhece. Surpreendente, não é? É, falou que você tem experiência também. É, olhando assim ninguém disse. O quê? Desculpa. Mas a corda tá me prendendo. Desculpa. Fique atento aos meus movimentos. Tá mais difícil do que eu imaginava. Eu sou um pouco inexperiente, eu sei, me falta uma certa técnica, mas eu nunca tive tanta dificuldade, não. Pra mim é uma via terceira, talvez terceira ou superior. Você enxergar nada? Tô dizendo que dá, tá? Se você se arrebentar aí embaixo, a responsabilidade é minha. Aliás, a culpa é toda minha, né? Mas a culpa é de quê? Eu não devia ter trazido você nessa... Você quis se vingar só porque... Eu compreendo quem tem vontade de fazer essas coisas, que gosta de uma aventura, gosta de uma adrenalina, mas eu não sou esse tipo de pessoa, gente. Não vai me ver fazendo isso em momento algum. Eu já risquei fazer trilha, eu sou tanto mosquito esculhambando a minha perna e assim... Eu sou alérgico, o mosquito morde, fica uma bolha, fica todo me coçando, gente. Eu falei assim, o quê que eu vim fazer aqui na sua trilha? É maravilhoso, né? Aquele ar puro, a natureza é lindíssima, mas até chegar lá, é um longo processo, quer mais não? Passos pra outros. Eu me irritei com atraso, né? Isso foi muito grosseiro. Cuidado pra não se embolar e na foda. Só falta cair de cabeça, né? Eu ia levar mais essa culpa. Me acha um completo babaca, né? Você que tá dizendo. Vim. Eu vou pedir pra alguém me pegar. Você quer uma carona? Não, não, obrigada. Dá o que eu tenho ônibus direto até minha casa. Você já foi pro prédio das Ciências Exatas? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que eu posso fazer a mesma pergunta, né? Eu estudo nessa faculdade, mas você nunca ouvi você aqui. Não, eu não estudo aqui, eu só tô de passagem. Eu vim participar de um seminário no prédio... Eu não sei, eu não sei. Eu sei que fica no prédio de Ciências Exatas. Qual a direção leva você lá? Pessoal, eu vou levar meu amigo aqui no prédio das Ciências Exatas. Vai perder os óculos, hein? Você faz curso de quê? Letras. Escaladas e literatura. Não, não, eu tenho pouca imaginação. Você é só professora. E você, rapaz? Não me diga que é cientista. Ah, eu não faço acreditar. Você é matemático. Por que não? Entende mais. Não, desculpa. Não é matemática nenhuma graça. Agora você ser um matemático, isso que é engraçado demais. Porque eu odeio matemática. O maior trauma da minha vida de estudante foi matemática. Me parece justo você. Não podia ser outra coisa na vida que não fosse... Matemática. Pensei que não viesse, que tinha me dado um trote. Não, eu jamais faria isso. Eu perdi a hora. Fui dormir tarde. Mas eu acho que você podia ter dormido mais, né? É, eu também acho. O que aconteceu da outra vez foi um incidente. Tá bom. Eu já ia dar um fechoneiro. Porque se ele sabe que tem compromisso, né? No dia seguinte tem um encontro, tem um evento, uma coisa pra ele, né? Aí dólar tarde. Não tem problema na idade. Problema é não chegar na hora, né? Gente, eu sou extremamente pontual no que eu me proponho a fazer. Eu costumo até sair mais cedo. E se eu chegar atrasado, pode ser que algo muito fora do meu controle aconteceu. Mas eu gosto de pontualidade. Bom, não precisa explicar tudo de novo, tá entendido. E agora? Com esse tempo é melhor não arriscar, né? É, mas se a gente arriscasse uma outra coisa? É, eu sei que não é tão arriscado quanto a pedra, mas a beleza também é emocionante, né? Nossa, eu não sabia que você tinha sensibilidade pra beleza. E será que foi o primeiro a subir essa pedra aí? Ah, provavelmente algum índio, né? Milênios atrás. Uma boa guia também, se você pode chegar lá. E eu não gosto de demagogia comigo não, garoto. Mas quem disse que é demagogia? Você é uma excelente guia, se não fosse eu não teria insistido pra você viscalar comigo. Você? Eu não sei não. Difícil imaginar o que tem por trás desse nariz empinado, desse jeitão metida besta. Eu? Metida besta? Ah, eu tô sabendo. Eu já ligo umas páginas nesse romance. O que você achou? Vou sim. Para, para. Me larga. Chega. Espera. Não, não. Acabou. Vambora. Acabou por quê? Porque sim. Espera. Por que você tá fugindo assim? Tudo isso é muito maluco. Nunca me aconteceu nada parecido. Você ficou insistindo. Eu já tinha cortado o papo com você. É. Eu tô confusa. Eu não sei o que dizer. Eu não consigo resistir. Eu tinha que te beijar. Precisamos dar um tempo. Pensar, avaliar. Foi tudo muito repentino. Pelo menos uma coisa sensata você diz, né? Ela fingindo que não quer, mas ela carinha dela assim, ó. Ai, me beija logo, meu amor. Ela tava querendo se beijar. Ela tava assim, ó. Me beija, mãe. Tava assim. Tava assim. Quem dizer que não, volta lá e assiste de novo, porque o olhinho dela tava assim, ó. Não é aquele gatinho do Shrek? Né? O gato de bota do Shrek. Tava assim. Que é só ser. E que me deixa louca. O senhor podia me emprestar o jornal de tantinho? Oh, pode ficar com ele. Elegante modista, fisgo um dos melhores partidos do país. Alô, Joana. É Miguel. Escuta o que que houve, hein? Eu tô aqui te esperando há um tempão, já. Vai, já tô indo. Eu tive que vir, mesmo sabendo do risco de você se zangar comigo. Você vai me deixar aqui na porta? Tá bem? Entra. Essa aqui é minha casa. Pode olhar tudo. Eu sou pobre, não me envergonhe, não. Moro na favela. Senão eu não tava aqui. Resolvi me perseguir. Por quê? Joana, eu tô tentando resistir. Mas é impossível. Não é mentira. Tá? Eu nunca brincando. É verdade. Sou bonita. Sabe disso? O homem precisa saber. Eu vou ser apenas um bico que você tem. Meus sentimentos são sinceros. Nesses dias aqui, no vídeo da Neta Escolhida, não sei se foi no primeiro, a parte ou na segunda, que são duas partes, né? A história de Luísa e Juan. Eu falei que tem isso. Sempre as novelas, a mocinha sempre se apaixona por um homem que já é noivo, já namora ou é casado. Só que esse relacionamento dele é problemático e talvez, possivelmente, essa mulher que ele namora pode só ser a vilã futuramente da novela ou é que vai fazer muita coisa pro casal não ficar junto. Eu acho que, autores, essa fórmula já foi. Já tá batida. A gente não quer ver mais isso, né? A gente quer ver outras coisas. Terminar com meu noivado. Não pedi pra você acabar com nada. É só problema teu. Eu sei que você não pediu, mas não foi por isso. Casado com uma pessoa, tô apaixonado por outra. Joana, não dá mais. Nossa senhora acabou. Pode me ouvir? Fala primeiro com a sua noiva, depois a gente conversa. Eu não sei o que dizer, eu tô confusa. Aliás, você sempre me confunde, que droga. Joana. Oi, Joana, sou eu. Miguel. Tudo bem comigo? E você? Tudo bem? Filha, filha, vai pro... É, eu acabei de chegar da casa dela. É mesmo? E como é que foi? É, uma situação chata, né? Mas tinha que ser. E você? Como é que você tá se sentindo? Triste. Triste, mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo no auge da felicidade. Tô livre pra você, meu amor. Miguel. Quero que você me diga uma coisa com toda a sinceridade. Eu te amo, Joana. Olha, eu sei que pode parecer maluquice. Acabei de terminar com uma outra mulher agora, mas... Joana, isso nunca aconteceu comigo antes. Eu... Eu nunca tive tanta certeza no sentimento como eu tenho agora. Na verdade, o que me preocupa... Eu sou uma favelada. Gente, eu acho que a divergência, né? Social, a diferença de classe. Eu acho que talvez não vai ser o que vai ser dela ou dele. Não vai partir dela ou dele. Mas principalmente pode partir da família dela. Pode partir da família dele, né? Porque às vezes a pessoa que mora em outro lugar... Acha que todo mundo que mora em comunidade... É bandido. Não só que tem pessoas de bem. Tem pessoas que trabalham. Tem bandido. Tem bandido. Mas também tem pessoas que moram lá por necessidade, né? Porque tem gente que acha que... Ai, mora lá na comunidade porque quer. Só porque quer pagar mais barato. Não, às vezes é a realidade social e condição financeira da pessoa também... Que obriga ela a estar ali. Gente, quem é que quer viver no meio da violência? Quem quer abrir a porta e ter ali um monte de coisa ruim em sua frente? Ninguém, né? Só que tem gente que é assim ou não só assim e acha que as pessoas querem. Joana, na verdade pra mim pouco importa onde você mora. É. Às vezes um pouco brava demais, né? Mas eu acho que eu dou conta. Aqui em cima, nesse lugar, nós somos iguais. Mas lá embaixo, nossa cidade... Eu nem te conheço direito, mas eu sei que teu mundo é completamente diferente do mesmo. Mas pelo menos me dá só mais uns beijinhos. São bem-vindos. Ai, a Lucinha tá indo pra onde com essa velocidade toda? Eu tô indo pra casa, eu moro aqui. Viu o tiroteio de ontem? Não, não vi nada. Tava aqui não. Mas tô sabendo. Quer dizer que você mora aqui? Mas não tava aqui. Eu posso saber onde a dozela se encontrava? Tava com meu namorado na casa dele. Ela mora aqui na comunidade. É gente boa, professora. Faz parte da associação dos moradores. Quebra essa. Professorinha, é? O sujeito arrogante. Tamo aqui pra proteger o cidadão de bem. Você me olhando daquele jeito. É dizer poucas e boas pra ele, viu? Calma. E essa é bobagem, você sabe disso. Não vale a pena provocar essa pessoa. Fala aí, moleque. Tá indo aonde? Bom dia, seu policial. Depende do ponto de vista. Tô indo visitar um amigo meu lá em cima. Por quê? Algum problema? Problema nenhum. Só que só pode subir morador. Como não pode subir? O cidadão não tem o direito de ir e vir. Mas não que... Autoridade aqui sou eu, rapaz. Eu disse que só pode subir morador. E só pode subir morador. E ponto final. E ele quer subir pra fazer uma visitinha. Uma pessoa lá em cima. Honesto, eu exijo respeito. Tá ouvindo? Escuta aqui, ô frangote. Pra mim, você é um joão ninguém. Tá me entendendo? A polícia aqui tá fazendo o seu trabalho. No momento, agora você é um suspeito. Eu sou... Eu sou suspeito? Suspeito de quê? Olha, vocês não podem fazer esse tipo de coisa comigo, não. Levemente inspirado em uma tropa de elite, né? Esse delegado. Levemente. Nem senti a inspiração. Só faltou falar. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Né? Muito inspirado. A primeira coisa que me vi... As primeiras palavras eram... Tropa de elite. Principalmente porque nessa época... Tava no auge esses filmes policiais aqui no Brasil. Podemos, né? Quer dizer... Coloca lá com os outros jogadores, vai. Faz isso. Vocês estão me tratando como marginal. Olha só. Eu vou processar você. Vai o quê, rapaz? Vai o quê? Vai eu abaixar a tua crista, meu camarada. Se não, eu vou fazer da tua vida um inferno. Tá fazendo o quê aqui, ô pleboisinho? Eu vim fazer uma visita. Visita o quê, rapaz? Quando dá parada? Meu irmão, qual o nome do cara que veio visitar? Seu Haroldo. Seu Haroldo, tá pau na cara. Me leva lá pro nosso patrão, pra ele ver igual os fãs. Não fiz nada pra vocês, não, tá? Cala a boca, que quem faz música aqui sou eu. Sobe, subindo. Sobe, sobe, sobe. Uma coisa ali embaixo agora que me deixou muito assustada. O que foi, Daniela? O que você viu? Os bandidos de movimento, Joana. Ai, meu Deus, eles pegaram o Miguel. Não, não pode ser. Você tem certeza que eu tenho, né, Joana? Que prudência, gente. E agora o que vão fazer com o rapaz? Gente, o Miguel tá perdido. O Jefferson não vai perdoar. Tá bom. Acho que ele deve tá havendo algum engano aqui. A Joana que eu tô me referindo já é meu namorado. Não se faz de besta comigo, otário. A Joana é minha mulher. Vou ter que ficar repetindo isso até quando? Vou ter que te pagar cartaz pelo torto inteiro? Falando. Joana é mulher do Jefferson. Vai ver, nós estamos falando de duas Joanas diferentes. Lebo é engraçadinho, né? É palhaça, né? Ela me falou que namorou com um cara chamado Jefferson, mas já fazem quatro anos. Larga essa arma. O Miguel já subiu lá e já foi encontrando logo o ex-coringado dela, né? O ex é uma coisa assim. Tem ex que é péssima. Tem ex que supera de boa e vamos ser amigo, ok, vai ver tua vida. Mas tem ex que não é fácil. Ainda sendo o dono de Tudo Lá da Favela, né? Que problemão que tá vindo aí pra gente assistir, né? Que problemão. Ou será que você não é homem o suficiente pra conversar sem marcar na mão? Tá pedindo, otário! Tá pedindo, otário! Agora não, hein! Tá corra, hein! Galera, vim de diabo descendo, cara! Tentando um tempo a gente pegar o caminho da trilha! Vai do bagulho! Eu acho que é por causa do playboy. Tem uma mulher anda danada! Sabe quem é que tá comandando? A Joana! É o seguinte, compadre. Se essa galera me ver aqui, eu vou cá pra tua raça. Vai ter que tirar a mão da reta. Se o povo tá descendo, não vai dar pra tu sair agora, não. Tu vai ser isso. Muita gente aqui te conhece três garotos. No tempo, saíram meninos e soltavam a pipa aqui no torno. Essa gente te viu crescer, Jefferson! Conheceram o seu pai pra te pedir pra soltar o Miguel. Ele não tem a ver com os problemas do torto. Eu não fiz nada de mal pra você, pelo amor de Deus! Vem aqui pra me derrubar! É mentira! É mentira! Eu só vi atrás da mulher que eu amo a boca! A conversa é com a Joana. Só nós dois. A parada aqui é nossa. Todo mundo vai embora e eu converso com você. Não faz isso, Joana, pelo amor de Deus! Olha aqui. Nós, mulheres, viemos hoje aqui pra defender a Joana e o Miguel. Se tu quer ser um traficante, um vagabundo, tá? Um bandido? É contigo isso! Mas nós não vamos admitir. Nós, aqui da comunidade, não vamos admitir esse abuso. Larga minha filha, seu desgraçado! Mas eu não vou deixar você ficar com ela, não. Larga minha filha! Já! Não, pai! Não faz isso! Eu vou te livrar disso mesmo. Sai! Olha, aquela cena lá do BBB, a... A rebelião das mulheres, vamos, galera, as mulheres, né? Que atacaram os homens lá, que mereceram, né? Aqueles homens que falaram, tá, aconteceu aqui, foi inspirado nessa cena dessa novela aqui, né? Porque você viu que as mulheres se uniram e foram lá e botar peito, né? Gente, eu duvido que essas favelas aqui do Rio de Janeiro dá pra fazer isso. Esses bandidos cada vez pior, cada vez mais sem escrupulos, né? A gente, hoje em dia, não sabe nem quem vai defender a gente, né? Sem gente sair na rua, sem ficar com medo de tudo e de todos. Ai, não! Ai, tá falando isso! Ele era muito bom, mas... Ele foi pro céu! É, claro, depois, filho! Bem, vamos lá. Uma coisa me parece bem clara. É, mas isso pode parecer uma fuga. Sem contar que eu não quero sair de perto da Joana uma hora dessa. A gente não tem ideia do que a polícia vai fazer. Não tem a menor ideia do rumo que as coisas vão tomar. Não tem o menor sentido você ficar aqui, só vai complicar. Tudo bem, Sr. Roberto, eu até aceito o seu argumento. E que é? Nossa, dessa vez faz o que eu tô dizendo. Sai desse torto agora, pelo amor de Deus! Depois for... Vai ficar tudo bem, tá? Eu te amo. Vai, vai me contar, tô curioso. Fala. Eu já queria ter... Polícia, 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 polícia. Polícia, 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 polícia. Eu posso saber o que está acontecendo? Como invadem a minha casa desta maneira? Desculpa, dona Eze, desculpa, mas eu tenho aqui uma ordem judicial de prisão contra Miguel Campo Bela, eu tô aqui cumprindo com o meu dever. Provas? Olha, doutor, eu tenho certeza que se existe algum tipo de prova, elas foram forjadas. Para que muito cuidado com as suas afirmações, rapaz, é melhor você baixar o facho. Doutora, eu posso dar uma olhada nesse documento, nesse mandado? Por favor. Claro, claro, rapaz. Podem ver com seus próprios olhos. Sobrou, né? Sobrou para o Miguel, os policiais pegaram o ranço dele lá naquela parte e vai pegar agora de novo, né? Então vamos ver se ele vai conseguir se salvar dessa, mas acho que, tipo, vai brincadeira aí, vai encher ele lá para ele, pelo menos, alguns capítulos aí para, né, encher aquela linguiça básica, porque essa novela aqui tem duzentos e tantos capítulos, né, gente? Estamos agindo rigorosamente dentro da lei, hein? Seja o que for, que eles tiverem contra mim, mãe, eles não conseguem sustentar por muito tempo. Sem entrevista, dá licença, sem entrevista. Miranda, segura ela aí, mas não, não, sem entrevista, agora não, agora não, por favor, vou, 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 o Miguel preso, Juana, você tá brincando. Não te for, senhor. Eu não falei? Não deu outra. Aconteceu exatamente o que eu temi. Pra isso, servi meu grande amor, Gonzaga. Não confunde as coisas, Juana, e para de se culpar pelo amor de Deus. Isso não adianta nada, eles precisam culpar alguém. Dá erro. Tirar você dessa enrascada, mas por enquanto você vai ter que se submeter aos procedimentos. O senhor tá querendo me dizer que eu vou ficar mesmo preso? Eu não fiz nada, o senhor sabe. Eu vou fazer o possível pra que você fique o menor tempo aqui. Não se preocupe. E o senhor consegue dar um jeito de... Aí, playboy, tu tá fazendo conta de novo? Tá cheio de tesão, né, playboy? Ela acha que antes de te matar, eu vou arrumar alguém bem legal pra eu fazer um carinhozinho, tá legal? Tem um menino de rua. Escreve aí. Poucos dias, poucos dias e sai esse bendito habeas corpus. Olha, mãe, eu não sei... Eu não sei o que me irrita mais. Se eu tá preso nessa carceragem, você tem que aguentar essas besteiras desse ilustre doutor Abreu. Ele é incompetente. Pra mim, esse medalhão, ele não passa de uma lata velha e bem vagabunda. É, essa pessoa tem o dom de me irritar, meu filho. Será que eu posso abraçar meu filho só mais um pouquinho? Depois eu prometo, eu saio, eu deixo vocês dois em paz? Ô, Fiamim. Eu te amo. Outra vez. Eu te amo, eu te amo. Você não cansa de vir... Eu imaginava que a mãe dele fosse implicar com ela, mas na verdade, não. Pelo menos, até então, tá super de boa. Ela tá do lado de boa, deixou ela ver ele, deixou eles ficarem no love. Falou, vou só abraçar meu filho, pode ficar no love, só love aí, né? Eu pensei que ia ser, porque geralmente é assim. A gente espera que a novela seja tão clichê, geralmente é assim, né? Quando você tem essa diferença de classe social, né? As mães sempre pensam assim, Ah, essa menina aí é de não sei da onde, de não sei do quê. Já esperava isso, mas graças a Deus, não foi isso que eu tô cansada dessa estética. Não, hein? Vai ficar enjoado. Obrigada. Que quando eu saí daqui, eu acho que a gente podia, sabe, passar assim uma lua de mel sem fim, rodando pelo mundo, viajando. Ótimo, mas antes eu quero passar naquela cachoeira. Tá. Você sabe que outro dia eu sonhei com a cachoeira? Ah, é? Eu sonhei todo dia, dormindo e acordada. Lá na cela, de madrugada, às vezes eu acordo assim, sabe? E aí eu perco o sono, porque eu fico sonhando que eu podia estar dormindo com você. Amor, tia, amor. Nós acabamos de receber a notícia que o Alvará, de soltura, foi emitido. A qualquer momento, meu filho pode ser libertado. A noiva dele já está aí dentro. Eu, eu, eu... Bom, vocês também têm mães e talvez tenham filhos. Eu só estou cumprindo com a minha obrigação, não é verdade? Miguel, eu vou poder te levar pra casa. Eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Você matou o inspetor Alencar? Eu não matei ninguém. Na verdade, isso é uma acusação, tanto quanto... Não, não, isso não é uma acusação. Na verdade, acusação não é o termo. Isso é uma invenção bastante absurda. Invenção do delegado Nogueira. Exatamente. Por que você se recusou a falar com a imprensa, manteve-se calado na polícia e agora está falando? Eu recebi instruções do meu advogado pra que eu me mantivesse calado. Os moradores do Torto se rebelaram contra a opressão que eles sentiam por parte dos traficantes e também por parte dos policiais corruptos. Aos moradores do Torto. Se não fosse por eles, provavelmente essa hora... Eu nem achei que foi o repórter que deixou ele não dar entrevista, o advogado dele que não deixou ele dar entrevista. Eu, de verdade, achei que quem não deixou ele dar entrevista foi o delegado. O delegado e o outro policial que saiu postando, não, não vai dar entrevista não. Eu não tinha reparado, né, que era o advogado dele. Depois eu vou até olhar de novo pra ver isso direito, porque pra mim foi o policial e o delegado que não deixaram ele dar entrevista. Ele é morto. Vai não. Olha aqui, eu lembro que quando eu estava na cadeia, você fez uma aposta comigo. Você disse pra mim que assim que eu saísse da cadeia, você ia me sufocar de tanto beijo. Cadê? Por quê? Tô esperando você me sufocar de tanto beijo. Vem, vem cá, me beija. Infelizmente aconteceu uma coisa muito mais importante, amiga. Eu tenho pra dizer, é muito difícil. Se você puder, pelo amor de Deus, me ajude. Olha, é... Hoje, hoje eu tive certeza, sabe? Devei uma convicção em mim, me dizendo que o amor é capaz de superar qualquer coisa. É, hoje nós fomos lá visitar o tal do amigo gringo da minha mãe que me salvou, sabe? A minha mãe me levou lá pra conhecer ele. O cara é super bacana. Miguel, você pode acreditar. Se eu enfiasse um punhal agora no meu peito, eu doei muito menos do que eu tenho pra falar. Já não, pelo amor de Deus. Aquela história que você me falou de um bater de asas em uma borboleta pode provocar um furacão, sabe? Um pequeno fato, um pequeno gesto, pode alterar o rumo das coisas. É dolorido, mas é muito simples. Acontece com todo mundo, já aconteceu com você. Tá, mas o que aconteceu comigo? Me fala. Miguel, a gente tem que terminar tudo. Eu não tô entendendo o que você tá falando. A gente tem que terminar. Eu jamais vou esquecer. Mas como tudo na vida chegou ao fim, Miguel, acabou. Você olha pra mim com essa cara. Você tá achando que eu vou escutar você falar uma besteira dessa? Acabou? O que acabou, Juna? Acabou como? É isso. Foi uma paixão adolescente. Tem alguma coisa fora do lugar, Ivan? Tem alguma coisa fora do lugar, eu sei disso. A única coisa fora do lugar sou eu, Miguel. Eu já entendi. Você não tá raciocinando direito. É isso. Juna, você não tá conseguindo raciocinar. Escuta, amor. Escuta, olha. A gente já superou esse negócio de mundos diferentes, de vidas opostas, amor. Por favor. Obviamente, é aquele plot da novela que a mocinha quer defender o seu amado porque tá sendo ameaçada de alguma coisa e a solução é deixar ele magoar e terminar com ele, né, gente? Isso aqui é óbvio. É, tipo assim, mais batido do batido do batido do que vitamina no liquidificador. Peguei pra outro homem. A gente tem que terminar tudo. Tudo, Juna. Que outro cara? Que outro cara? Você não teve nem tempo pra isso. O caso que o traficante que invadiu o torto foi o Jackson, irmão do Jefferson. Por quê? Por quê que você não me contou? Hein? Agora já entendi. É claro, ficou claro pra mim agora. Ele forçou você. Ele não forçou você, Juna. Fala pra mim. Que o Jackson se instalou no torto? Ele mandou um recado pro Marcelo. O que ele quer é vingança. O Jackson não vai perdoar ninguém que tenha se envolvido na morte do irmão dele. O que ele queria? Ana, não mente pra mim. Que eu aceite a realidade. Eu me dei. Eu transei. Sofrimento, morte, humilhação. Eu me dei. Eu transei com o Jackson. Eu passei o dia todo com ele na cama. Ih, que isso. O chamado saiu é uma ordem. Valeu. Não tem nada a ver com o silêncio do Frederico. Não? E o que foi? Hoje é o casamento do Miguel. Eu tô sabendo. Tá duro, né? Ô, amiga, não fica assim não, viu? Isso vai passar. Hoje nós vamos dedicar todo o nosso tempo ao Teorema de Fermat. Isso depois de inúmeras tentativas de vários matemáticos da pesada. Bom, eu confesso que se eu fosse cineasta, eu farei um filme sobre esse Teorema. Eu imaginava que eles que iam, eles iam se reencontrar na faculdade, né? Porque eles vivem de um mundo muito diferente. Ela trabalha com uma coisa, ele trabalha com outra, mora totalmente longe. A não ser que ela fosse, pegasse o ônibus, fosse até ela, até ele e fosse até ela, o único lugar que poderia talvez unir-nos, casualmente, seria a faculdade. E assim foi. É um assunto muito interessante, muito bom. Antes de vocês assistirem a aula, que é... Joana. Eu preciso falar com você. Você tem tempinho? Surpresa. Também não esperava ver você. Você parece... Parece que caiu do céu. Eu vim só dar uma palestra. Legal. Legal. Parabéns pelo casamento. Obrigado. Dizem que foi muito bonito. Bom, eu não quero atrasar sua palestra. Não, você não vai atrasar. Na verdade, a palestra já terminou. Já vai? Foi muito bom te ver. Apreta que tá tudo balançado aqui. Calma. Ali. Só vai conversar, eu acho que não tem mal nenhum nisso, né? Se você quiser desistir, o carro tá desligado. Não, tudo bem, vamos. Eu também tenho muita coisa. Joana. Legal. Melhor a gente ir embora agora, senão eu acho que vou perder a cabeça. Se a gente tivesse o mínimo de juízo, a gente não teria vindo aqui. Que bom que a gente não tem o mínimo de juízo, viu? O meu. De me deixar maluca. Me beijar o ventre. E me deixar em brasa. Desfruta do meu. Eu não entendi qual foi a lógica de se enfiar dentro do parque, né? Dentro do mato, né? Porque, tipo, assim, tem o parque, tem o parque. Você não tá no banquinho, você não tá ali onde tem gente, né? Não, mas foi se enfiar dentro do mato. Como se não tivesse um monte de gente de olho neles. Pode aparecer alguém ali, rapitar. Eu, de tudo que aconteceu até aqui agora, dúvida que eu ia me enfiar no lugar assim escondido. Eu ia no lugar que tivesse mais gente possível. Se duvidar, você nem percebeu que tava conversando com ela. Mais dia ou menos dia, a gente pode ser visto. E se essa informação chega onde não deve? Ai, meu Deus, eu não gosto nem de pensar no que pode acontecer. Mas é que essa situação lá em casa tá ficando insustentável já, sabe? A Irina já tá desconfiando, né, Giovana? Tá começando a perceber isso, né? Miguel, a gente tá caminhando no terreno minado. Giovana. Você sabe que... Eu tava sonhando... com a gente ir lá onde daqui, sabe? Eu não tenho mais esperança que isso aconteça. Acho que a gente tem que parar de sonhar e tratar de viver esse momento até a última gota. Curiosidade aqui. Você viveu muito tempo aqui no morro, cara? Sou cria da favela, né? Quando cheguei aqui era a menorzão, tá ligado? Eu não quero mais saber desse morro, não, cara. Quero mudar de vida, né? Vou te falar aqui, eu te dou uma força e ver se tá certo, cara. É isso mesmo que tu quer fazer, compadre? Tenho certeza. Dá tempo de voltar atrás, compadre. Se é isso mesmo que eu quero agora ou não, faz diferença, viu, velho? Não, na verdade é que eu quero isso. Meu Deus, isso é uma invasão. Não pode ser. Deve ser pé de pato, cara, em guiajo. Já devia ter acabado com a raça dessas vagabunda há muito tempo. De Deus, a minha família vai ficar apavorada. Eu não sirvo de nada ficar aqui. Por favor, meu lugar. É do lado deles, por favor. Gente, a chapa tá esquentando e, né, vamos ver se o final pelo menos vai ser feliz. Porque o bicho tá pegando literalmente e vamos ver como é que vai terminar isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deixa eu pra casa. Você tá nitido nessa invasão, neguinho? Não, minha finalidade agora é outra, tá ligado? Desenrole o seu direito. Meu irmão, liberta a Joana agora, rapaz. Vamos apagar o negão. Quem tá aí? Joana, Joana, sou eu, sou eu, sou eu. Miguel, 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 Miguel. Calma, calma. Como você tá? Falando ali, batendo em você. Não, não. Vem. Miguel, 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 Miguel. Ai, eu vou poder fazer tudo aqui, Miguel. Não, não, não. Eu vou poder fazer tudo aqui, amiga. Para! Vamos. Por favor. Por favor. Agora sai daqui, senhora. Se mata logo, já. Se limpa de mim logo uma vez, né? Polícia. Consegui Vai, anda, se prende Me prender pra quê? Eu já tô completamente preso nos teus olhos Engraçado, né? Foi assim que tudo começou Entendeu? E aí que aqui tudo vai recomeçar Se vocês tenham gostado dessa história, não se esquece Sai desse vídeo aqui Vai assistir a outros vídeos do canal Não se esquece de comentar o que vocês querem assistir aqui Um beijo Tchau, tchau